Primeiro a falta Sobraram a pé, sobraram a pé Nas duas E agora queima, e agora queima Resvala Na sombra úmida e fria A língua ficou, a língua ficou Sem falar Na boca que ontem, na boca que ontem Mexia Sim, sento o vento, sim, sento o vento Ciranda No corpo que se, no corpo que se Procura Por cima foi, por cima foi a Varanda Dos sonhos em se, dos sonhos em se Cultura Não longe, porém Não longe, porém Amanhece Pela boca Pela boca Que ontem mexia Na porvindora Na porvindora Memória Memória Reintegrou à luz Reintegrou à luz Do dia Acura Do dia Descubre Do dia Do dia Do dia Em Do dia Do dia Do dia Do dia Legenda por Sônia Ruberti